Bom, você deve estar estranhando aí, vai começar a gravação, tá dentro de terno. Bom, a gente veio dar uma passeada aqui e brifar com o Toninho o que vai ser mostrado no Outlet, ou melhor, no Black Friday. É a mesma coisa, né? É, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Então, Alex, tudo bem? Beleza, Toninho? Estamos preparando a loja aí para o Black Friday, Outlet, aí dentro desse mês, né? Estamos preparando essas ofertas, por exemplo, capacete ASW Off-Road a partir de R$199,00. Capacete Fox também está entrando em promoção, como vocês estão vendo por aí. Está querendo vender bastante mesmo, hein, Toninho? Bastante, toda a loja está preparada já com bastante oferta para todos os públicos, né? Então, é só você ir olhando por aí que você vai encontrar sempre um belo produto. Olha essa feminina. Preparamos também esse capacete feminino, porque as meninas motociclistas em Ribeirão andam com os capacetes muito feios por aí ultimamente, né? Vamos renovar. Vamos renovar. E preparamos esta marca MT, né? Bonito, moderno, super protegido, com grande forração por R$219,00. Então, tem que aproveitar o mês inteirinho com oferta. O Outlet, ou melhor, o Black Friday, quer dizer, os dois juntos aqui na capacete e companhia o mês inteiro para você aproveitar. Toninho, vem para cá, passa o endereço e o telefone. Bernardinho de Campos, 1114-3625-1342. Vou lembrar, hein? A maioria desses preços é só aqui na loja física. Nós temos alguma coisa na internet, mas esses aqui só na loja física. Vem correndo aproveitar. Vem correndo. Vem correndo. Vamos lá.